Se tu, minha alma, a Deus suplicas E não recebe, confiando fica Em suas promessas, que são múdicas E infalíveis pra te valer Por que te abates, ó minha alma E te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Ele intercede por ti, minha alma Espera nele, com fé e calma Jesus de todos Deus mal e salva E te abençoa Dos altos céus Porque te abates, ó minha alma E te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá E te abençoa E te abençoa E te abençoa Oh Terás em breve As dores finais No dia alegre De sua vida De sua vida De sua vida Ser Cristo Tarda Espera 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 Mais um pouquinho Um pouquinho E o verão E o verão Porque Por que te abates, ó minha alma E te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Acalma minha alma Confia nele Confia nele Confia nele Confia nele Oh 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 Yeah Por que te abates Oh minha alma E te comomes Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus Espera Porque bem cedo Jesus virá Porque bem cedo Jesus virá Porque bem cedo Jesus Virá Jesus Virá Oh Oh Yeah Oh 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 Obrigado.